O Santuário de Santa Rita de Cássia, maior do mundo dedicado à santa, localizado em Cássia, acaba de receber uma imagem peregrina, uma escultura em madeira, medindo aproximadamente 40 centímetros, e uma relíquia de segundo grau, fragmento da túnica de Santa Rita de Cássia, que reveste o corpo, incorrupto da santa. Bem, esta relíquia de segundo grau foi um presente do superior do Mosteiro de Cássia, cidade na Itália, ao padre Pedro Alcides, paroco da paróquia Santa Rita, aqui em Cássia, em Minas Gerais, por ocasião de uma peregrinação. Segundo a tradição católica, uma vez doada ao santuário, a relíquia será motivo de graças por onde passar. O padre Johnny Pisa, vice-reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, disse que na impossibilidade de ir à Itália, venerar a santa das causas impossíveis, em seu santuário, um pedacinho dos dois santuários, tanto do italiano quanto do mineiro, irá ao encontro do devoto. Bem, a imagem foi solenemente abençoada pelo bispo Dom José Lanzaneto, bispo da Diocese de Guaxupé, durante o encontro diocesano, em uma missa com mais de seis mil fiéis. A imagem peregrina e a relíquia serão levadas às paróquias pelos padres do santuário. A expectativa é que a partir de janeiro de 2024, comecem as visitas, que terão por objetivo anunciar o amor de Jesus Cristo e a intercessão de Santa Rita.